Olá pessoal, aqui é a Renata Carboneiro e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma plataforma para ajudar vocês a aumentarem as vendas e lucrarem muito mais com suas delícias, que é a plataforma de delivery online JJ. Bom, mas antes de contar mais sobre essa plataforma e como que ela pode alavancar os resultados do seu negócio, eu quero te chamar a atenção para uma questão muito importante, que é construir a sua própria base de clientes. Ah Renata, mas o que tem a ver a base de clientes com plataforma de delivery online? Calma que eu vou te explicar e preste bem atenção no que eu vou te falar, porque você pode estar deixando de ganhar dinheiro com suas delícias. Não é novidade que o uso de aplicativos de delivery vem crescendo agressivamente no mercado e junto com esses aplicativos, temos os aplicativos de marketplace como iFood, Uber Eats, Rappi, que reúnem diversos estabelecimentos em um mesmo aplicativo. Esses aplicativos são ótimos para ganhar visibilidade, mas eles funcionam como uma grande vitrine online para o seu estabelecimento, mas possuem algumas desvantagens, como por exemplo, além de cobrar as mensalidades, eles cobram também altas taxas de comissão sobre as vendas, né? E você também não tem nenhum controle, nenhum acesso sobre a sua lista de clientes e informação das pessoas que já compraram de você por esses aplicativos. Você não consegue construir uma base de clientes para poder criar um relacionamento com o seu público, para poder fidelizar as pessoas, né? Fazer campanhas, ações mais personalizadas para poder vender mais com o seu negócio. Se o cliente comprar uma vez de você através de um aplicativo de marketplace, você vai pagar uma comissão sobre essa venda. E se ele comprar duas, três, quatro vezes, você vai continuar pagando essa taxa de comissão para a plataforma, mesmo que esse cliente já seja um cliente fidelizado. E se você parar para calcular, ao longo do tempo, essas comissões serão bem significativas no seu orçamento. É um dinheiro que você poderia utilizar para investir nos seus funcionários, em equipamentos ou outras prioridades que você tem hoje na sua empresa. Agora, se você tem a autonomia de construir ali sua própria base de clientes, você consegue fazer uma comunicação muito mais assertiva com a sua audiência. Consegue entender melhor as preferências, os gostos dos seus clientes. Consegue traçar estratégias de fidelização para garantir que seus clientes continuem comprando de você, sem se distrair com os produtos e serviços dos seus concorrentes. Consegue ter preços mais atrativos, mais competitivos, já que você não precisa pagar taxas de comissão para o aplicativo. Consegue divulgar promoções especiais que você cria para as datas comemorativas. Enfim, você tem a segurança de que caso ocorra algum problema com o aplicativo de marketplace, ou então de repente ele deixe de existir, você ainda terá o contato de todos os seus clientes. Por isso é tão importante e indispensável construir a sua própria base de clientes. Ou então usar uma plataforma, um sistema de pedidos online que te permita fazer isso. Que te permita ter o controle total sobre o seu negócio e sobre os seus clientes. Como é o caso do Jjá, que é um programa para agilizar a entrega de pedidos pela internet, entre o restaurante e o cliente. Com uma interface de fácil utilização, usando o WhatsApp e as redes sociais como principais canais de comunicação. E o melhor, você pode se cadastrar no Jjá, mesmo que o seu negócio ainda não tenha o CNPJ. Geralmente, quando você vai se cadastrar em um aplicativo de delivery, um marketplace, você precisa ter um CNPJ, você precisa ser pessoa jurídica. E já na plataforma do Jjá não. Você pode vender os seus produtos normalmente. Tanto como pessoa física, quanto como pessoa jurídica, com o seu CNPJ também. Outra vantagem é que o Jjá funciona em qualquer lugar do Brasil. E para utilizar, o cliente não precisa baixar ou instalar nenhum aplicativo, nem fazer nenhum login. Basta ele clicar no seu link. Com ele, você tem o seu próprio canal digital de atendimento. Que funciona através de um link que você envia, então, que você divulga para os clientes através das suas redes sociais. Esse link é personalizável. Você pode pegar o URL dele e colocar ali o nome do seu negócio. Ou até mesmo, se você já tiver um domínio, você pode usar esse próprio domínio para ser o seu link do Jjá. O cliente clica nesse link e é direcionado para uma tela que funciona como o seu próprio aplicativo de delivery. Se você costuma utilizar o Google Meu Negócio, Instagram, Facebook, WhatsApp, como canais de comunicação com os seus clientes, você vai gostar muito do Jjá. Pois com ele, você vai conseguir fazer um atendimento de forma mais eficiente através das suas redes sociais. E vai poder ficar na agenda do cliente no WhatsApp. O que vai facilitar muito o seu contato aí. E para o cliente também entrar em contato com você para fazer novos pedidos. E como é que isso acontece? Bom, quando o cliente finaliza o pedido, a plataforma faz com que a pessoa envie uma mensagem de WhatsApp com os dados do pedido para o restaurante. E isso faz com que o restaurante ganhe o jeito de enviar publicidades através do WhatsApp sem ser banido. Ficando ali na agenda do cliente a partir daquele momento. É tudo bem automatizado. O que vai te ajudar a poupar funcionários, né? Poupar tempo e ainda conseguir administrar tudo através de um painel que você vai ter acesso. Se o seu negócio está em plataformas hoje de Marketplace, como o Jjá, você poderá ir divulgando o seu link, oferecendo cupons de desconto, preços mais atrativos, para trazer esses clientes que estão comprando com você por outras plataformas, para comprar direto com você na plataforma Jjá. Assim, você não tem que ficar pagando ali taxas de comissão sobre as vendas e também vai poder começar a construir a sua própria base de clientes. Sem contar que você vai ter liberdade para fazer as alterações no seu cardápio, quando você desejar, viu? Porque na maioria dos aplicativos aí de Marketplace, você fica dependente da plataforma, né? E não pode sair ali alterando as informações na hora que você deseja. Então, tudo que você precisa da plataforma. E no Jjá, não. Você tem essa liberdade de fazer as alterações quando você quiser. Você também terá suporte e acompanhamento de uma equipe bem preparada que estará pronta para te ajudar todos os dias, até as 22 horas. A plataforma de delivery online Jjá também te permite criar cupons de desconto para você enviar aí para o seu público. E é claro, como eu disse, no sistema fica armazenado a lista de todos os clientes que já compraram de você através do delivery. Então, você pode exportar essa lista e administrar a sua base de clientes. Então, usar uma plataforma como essa é excelente para você que trabalha com delivery ou que quer incluir essa modalidade de serviço no seu negócio. E se você ainda não tem entregadores próprios para poder levar os pedidos até os clientes, a plataforma Jjá tem integração com a Log, que é uma empresa de entregadores parceiros para fazer as entregas para você. Agora, eu quero te mostrar como que funciona na prática o Jjá. Como que é fácil e intuitivo usar essa plataforma, tanto para o cliente quanto para você, dono de um estabelecimento. Ao clicar no link que você irá divulgar para o seu público, o cliente será direcionado para uma tela como essa, semelhante a um aplicativo de delivery próprio. Com um topo personalizado, com uma imagem do seu negócio, o logotipo da sua empresa. E aqui, ele terá acesso a todo o seu cardápio, onde irá aparecer todos os seus produtos. E o cliente também terá a opção de filtrar por categoria para pesquisar os produtos que ele deseja, ou então saber quais os produtos estão em promoção, por exemplo. É uma interface bem bonita e simples. Basta o cliente escolher o produto e clicar em Adicionar, que o produto vai para o carrinho. Nesse exemplo aqui, para mostrar para vocês, eu escolhi aqui um duplo x-picanha, com batatas fritas e bebida. Então, eu cliquei aqui em Adicionar, e vou para a próxima tela, onde o cliente vai ter a opção de escolher itens adicionais para o lanche. Escolher também qual bebida que ele vai querer, colocar as observações. Feito isso, basta clicar novamente em Adicionar, que o produto será adicionado ao carrinho. Depois disso, o cliente vai clicar em Ver Sacola, vai visualizar o resumo de pedido na tela, e finalizar o pedido. Depois, o cliente deverá preencher os campos com o endereço de entrega, vai digitar o CEP, vai preencher o número do endereço, confirmar se o endereço que está aparecendo na tela está tudo certinho, está correto, e clicar em Confirmar. Vai escolher a forma de pagamento desejada, e clicar em Confirmar pedido. Depois disso, será automaticamente redirecionado para uma janela de conversa no WhatsApp, onde irá aparecer novamente o resumo do seu pedido, e ele irá enviar para o estabelecimento e acompanhar o status do pedido. Então, essa aqui é a visão que o cliente vai ter ao fazer o pedido na sua hamburgueria, na sua pizzaria, no seu restaurante, na sua padaria, no seu negócio gastronômico. Agora, eu quero te mostrar como você, proprietário ou proprietária de um estabelecimento, vai poder gerenciar de forma fácil tudo isso. Você terá um login e uma senha para acessar o portal do cliente. Aqui, você poderá acompanhar todos os pedidos. Então, todas as informações sobre o cliente, local de entrega e pedido do cardápio ficam bem aqui. E você pode até mesmo pesquisar um pedido filtrando pelo status dele. No menu superior da tela, em início, você vai ter acesso a mais informações sobre o seu negócio, como total de pedidos que você recebeu no dia, faturamento, tiquete médio, entre outros dados importantes que você precisa saber para poder administrar bem o seu estabelecimento. Em configurações, você terá acesso a agendamento, cupons de desconto, entregadores, formas de pagamento, mesas, entre outras opções e funcionalidades. Em cardápio, você terá acesso a categoria, produtos e QR Code. Eu vou clicar aqui em produtos para vocês verem como é essa funcionalidade. Aqui, você poderá alterar as informações dos produtos e também cadastrar um novo produto no seu cardápio. Vai poder incluir as informações, fotos do produto, colocar o preço. Você também tem total liberdade aqui para gerenciar o seu cardápio. Em pedidos, você vai poder conferir todos os seus pedidos, como já vimos antes. E também os agendamentos. E em relatórios, você vai ter acesso às informações dos seus clientes, mesas e pedidos. Inclusive, é aqui nesse menu que você vai conseguir exportar uma lista de todas as pessoas que já compraram com você através do delivery. e poder ter o controle da sua base própria de clientes. Aqui em cima, você também tem a opção fazer pedido e a opção mesas, onde poderá fazer o acompanhamento das mesas no seu estabelecimento. Ver, por exemplo, quais mesas estão livres, quais pediram a conta, quais estão chamando o garçom. Então, Jota Já, é uma plataforma de fácil navegação com uma interface bem intuitiva para você navegar e poder gerenciar de forma descomplicada o seu negócio. E que ainda vai te ajudar a faturar mais alto com a sua empresa. Afinal, hoje em dia, ter um delivery online é indispensável para você que quer continuar crescendo cada vez mais no mercado. Se você gostou do Jota Já e ficou interessado em ter essa facilidade no seu dia a dia, eu tenho uma ótima notícia para te dar. A equipe do Jota Já disponibilizou um desconto super especial para vocês que me acompanham aqui no canal e também para vocês que me seguem nas redes sociais. Eu vou deixar o link desse desconto bem aqui embaixo no box de informações. Vocês clicam lá no link, se cadastram para contratar a plataforma Jota Já e vão ter esse desconto. E esse link, então, ele tem preço diferenciado, um desconto para vocês no plano Start. E eu também vou deixar aqui embaixo no box de informações o link do site do Jota Já para vocês verem os detalhes que tem o plano Start e também os outros planos que o Jota Já oferece. Então, vale a pena você analisar, conferir essa ferramenta que vai te ajudar a alavancar as vendas do seu negócio. E se tiver alguma dúvida, basta entrar em contato com o Jota Já que eles têm uma equipe muito bem preparada para te atender e orientar. Está tudo aqui embaixo, o contato deles, o Instagram, o canal, tudo aqui embaixo no box de informações. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para eu saber e me conta nos comentários se você já conhecia essa plataforma, o Jota Já, se você tem interesse em contratar ou então se você já utiliza no seu negócio, me conta aqui. Um grande abraço e bora arrasar nas vendas com as suas delícias. e aí o Jota Já, o Jota Já, o Jota Já, o Jota Já, Legenda por Sônia Ruberti